Aê, 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 tem jeito mal aí, só mandei lá o atualizado E aí Guida Norte, mandou bombom Eu sou uma vez tentar de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Faz parte, né? Ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, pode deixar que eu bato Combustão no sol faz marquinha, queima o baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez tentar de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou, vou passar gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez tentar de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Tá com os pretos chave de verdade, garota por cano de bandida Hoje eu vou de jet no engate, o meu carro lotado de pinga Nós vai sem hot gel, que nós gosta do meu, que tá guardado na minha carteira A tropa dos metralhos embaçando a safada, na sante e nas rompeiras Com cuidado com o Porsche, não bate o pote Tô vilão, essa Porsche é novinha Hoje eu vou de Ducati, embaçando a parte que tá gamada no periferia Embosa na minha, invejoso peito bote Presta de ferinhas na prainha com as do job Sei que tá vidrado e não perde um story Vai passar nervoso, pra no novo, aos bigode E aí Luque, 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 seus meninos tá enchendo que é sereia, não sai da água Vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez tentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou